E aí, rapaz, somos aqui para um novo suco chamado, seu mestre de Deus. Esse suco aqui é muito irritante com você, não é? Porque sabe muito sobre ele. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Vamos lá, vamos lá no primeiro, eu só fiz 18% por causa do que eu estava fazendo o outro cavalo antes. E tipo, o Alá fez esse campo, então vamos lá. Vamos lá, eu sei que o que eu tenho. Ai, eu amo, eu não tenho nada. Ai, eu estou falando. Ai, eu estou falando. Filho! Tchau. Tchau. Tchau, foi muito perfeito. Nossa, eu tô nem acreditando. Não, eu não vou ficar morrendo a cor, né? Respira, respira. Eu tô ficando morrendo muito, eu vou me descansar. Antes de ficar morrendo, eu aprecio. Mas só, eu tô ficando morrendo a cor, né? Se inscreve no canal, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ah 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 oh não é mais que eu sou quem não é mais não não tá assim não não passa você se é uma série de soco de sair para mim o que é esse dois aqui eu vou só falar que eu gostei da música Mãe... 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 Tá bom, velho... Tá bom, tá bom, tá bom... Vou tentar passar no nível 1... Aí no próximo vídeo... Se vocês quiserem... Aí só vou fazer uma intro para esse jogo... Mãe... Eu vou vocês aqui... Mãe... pracy Adriana... envolveu o filme que ela! Enob lossam... Eu não conheço nenhum cuz*** o filme já deu Apparently we started acabar de prazerira E quando eu vou fazer esse filme lá... Aí são doisomas que eu já fiz? Foi assim! E aí Tô ficando puto Eu vou experimentar as outras Eu vou saber mais Saca, saco, ah! Eu não sei o que é o celular da parrete Mano, como que isso faz? Mano, como assim? Ah tá Vou pular ali no começo e vou lá de novo Isso aqui não é que vi Isso aqui não é fácil, não parece Não, não, não Por quê? Não está assim Vou experimentar isso aqui Olha lá Vamos Que roda Tô com uma vontade de matar um tri Não, não estou com raiva Isso aí eu falo isso eu estou com muita raiva Se acalma Se acalma Estou muito feliz Se acalma Vai Vem Oh, isso é louco aqui do demônio E aí E aí Eu vou terminar outro vídeo Aqui mesmo Como é que vocês? Valeu Tô com muita raiva Que raiva Tchau pessoal Até o próximo vídeo Fui